Olá, boa tarde, o Informativo TV Alesa está no ar. E olha, a gente começa esta edição falando de saúde. Foi iniciada em Aracaju a vacinação contra poliomielite nas unidades básicas de saúde da capital. A vacina contra polio é aplicada em esquema primário em crianças menores de um ano de idade, sendo três doses da vacina inativada. Já para crianças de 1 a 4 anos, o imunizante é aplicado com a vacina oral. O imunizante está disponível nas 45 unidades de saúde da família de Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Para vacinar, basta apresentar cartão de vacinação e documento de identificação da criança. Ainda sobre saúde, a saúde estadual divulgou recentemente o terceiro levantamento rápido de índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, o Lira, que registrou um alto índice de infestação do mosquito em 10 municípios sergipanos. Muita atenção, hein, gente? Outros 48 estão em situação de médio risco e 17 de baixo risco. A gerente estadual do Núcleo de Endemias, Sidney Sá, fala da importância do Lira para que sejam criadas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Acompanhe. É importante que a gente observe para que a gente tome decisões, né? É uma ferramenta de tomada de decisões mesmo para cada gestor municipal. Tomada de decisão no que sentido? No controle realmente do vetor para que a gente não tenha surtos ou epidemias de alguma das amoviroses. Então, é importante que isso seja feito. Então, é uma tarefa nossa do governo do estado de Sergipe, assim também como tarefa dos governos municipais, né? No início do ano, nós fizemos o primeiro Lira, em janeiro, né? E desenvolvemos algumas ações baseadas no resultado desse primeiro Lira. Ações essas que vieram no controle do vetor, com o uso do carro fumacê, com capacitações nos profissionais da assistência para justamente não sermos pegos, né? De surpresa e aí organizar a assistência mesmo, seja hospitalar, seja atenção primária, né? Além disso, nós também desenvolvemos ações com os técnicos de vigilância. Fizemos já duas reuniões com esses técnicos. Então, é importante que a gente esteja realmente conversando, dialogando, discutindo com esses técnicos, principalmente porque são eles que estão à frente do trabalho do controle vetorial. Então, nós desenvolvemos essas ações, né? Conseguimos ter um controle, ficar sob uma situação de controle no primeiro semestre e esperamos nesse segundo semestre de 2024 essa situação de controle continuar. Para isso, a gente precisa desenvolver as ações realmente, né? No combate ao vetor, principalmente. Obrigada, Sidney, pelas informações. E nós, cidadãos, temos que fazer o papel da gente, né? Vamos tomar conta das nossas casas também. Importante, viu, gente? Cada um fazendo o seu papel para melhorar e diminuir esses números, tá? Estão abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024. Os interessados devem se inscrever na página do participante até o dia 7 de junho, prazo que vale também para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep aplicará as provas em 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição, que continua no valor de R$ 85 até o dia 12 de junho. Ela pode ser paga por boleto, gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito, débito em conta ou poupança. Os moradores do Rio Grande do Sul terão prazo extra para se inscrever por causa da calamidade pública no Estado. E uma última informação, nesta quarta-feira, 29 de maio, a Assembleia Legislativa realizará às 16 horas uma sessão especial para a entrega do título de cidadania sergipana a Renata Mascarenhas Freitas Jaragão. A propositura do deputado estadual Luciano Bispo. E a TV Alese transmitirá todo o evento ao vivo pelo canal aberto 5.2 e também pelo nosso canal no YouTube. O informativo TV Alese fica por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alese e às 18 horas no Zornal da Alese com a Sival Gomes. Siga também a TV Alese nas redes sociais. Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2 Twitter arroba TV Alese e para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e você será direcionado. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho